Vai, pega aí, pega aí É, pessoal, acho que não gostou muito Eu ganhei o que, velho? Ganhou nada E aí, cara, mas você tava meio ruim? Ele pegou seu creme, o Roberto E sua mulher ali, ó É, mas a gente ia dar... Pra poder tirar foto Roberto, conversou do gato Pois é, rapaz A gente ia dar um rolê, velho Sobe aí, Kono Sobe aí, Kono Fica ali do lado deles, ó Não